Sem fim, Martins és acolhedora, teus filhos te amam assim. Martins, cidade querida, clima saudável, povo gentil, de conversas nas calçadas e de frutas tipos meus. É sem a menor dúvida, Martins, cidade querida, um pedacinho querido no coração do meu Brasil. Martins és poço e dora de uma beleza sem fim. Martins és acolhedora, teus filhos te amam a celebrar. Tá? Tá não, eu acho que não. Você vai ter que colocar agora. Não, agora você tem que colocar aqui pra passar o tempo. Aí vai iniciar ainda. Cidade dos filhos ausentes, que chegam em grande quantidade, Vem de todas as partes, vem de todos os recantos, Vem sorrindo e cheio de saudade, no dia de santos reis. Martins és poço e dora de uma beleza sem fim. Martins és acolhedora, teus filhos te amam assim. Passa Natal, ano novo, junto aos familiares, Depois voltam chorando, à procura de seus ideais. Esperam o fim do ano, a Martins de novo voltar. Martins és poço e dora de uma beleza sem fim. Martins és acolhedora, teus filhos te amam assim. Martins és acolhedora, teus filhos te amam assim. Martins és acolhedora, teus filhos te amam assim. Martins és acolhedor, íconexio. Obrigado.